Fala aí pessoal, mais um vídeo aqui no canal, por favor né, dá o sininho aí, te inscreve no canal e vem conversar com a gente mais um pouco Eu queria falar um pouco sobre essa final da Liga dos Campeões, tentar entender por que você odeia o Neymar Se é que você odeia o Neymar né, eu não entendo por que que muitas pessoas não gostam do jogador brasileiro É verdade que ele não fez uma final espetacular da Liga dos Campeões Poderia ter jogado mais, teve uma ótima oportunidade numa defesa espetacular de quem sabe um dos melhores goleiros do mundo Se não o melhor goleiro do mundo, o Neuer Teve algumas outras oportunidades, foi típico o Neymar né, perdeu a cabeça depois de alguns lances perigosos Mas eu não consigo entender por que que as pessoas não gostam do Neymar O Neymar tem uma Liga dos Campeões, tem Libertadores da América, fez gol nas finais em que foi campeão O Neymar também tem um título olímpico né, é um dos maiores artilheiros da história da seleção brasileira Eu não consigo entender, gente o Neymar é um jogador de futebol como qualquer outro Erra e acerta, claro, tá no top 3 do mundo hoje, talvez esteja, talvez fique no segundo lugar atrás do Lewandowski Mas nós temos que nos orgulhar, o Neymar é brasileiro Então temos que nos orgulhar Comenta aí, você gosta ou não gosta do Neymar? Vamos conversar um pouco aí, valeu? Até a próxima!